Eu e a Kátia? Ah, nós estamos namorando. Quer dizer, não é bem assim um namoro. Ela trabalha demais. Mas a gente se fala por telefone. Sempre? É, sempre que eu ligo. É que tem dias que ela não pode atender, por conta das reuniões e tal, entendeu? Sim, 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 a gente sai também. Quer ver, a última vez que a gente saiu foi... Foi... Putz, não consigo me lembrar. Mas não tem problema, o que importa é que a gente combinou de ir no cinema. É, ela... Na verdade, ela ainda não confirmou. Mas a gente vai assistir aquele filme Alice no País das Maravilhas. Hã? Ah, já saiu de cartaz? Que pena. Mas não tem problema. Porque a gente pode assistir outro, né? São tantos. É que ela é uma moça muito ocupada mesmo, sabe? Mas quando ela sai de férias... Aí sim nosso relacionamento vai de vento em poupa. Eu sei que ela me ama. Ela é louca por mim. Tá na cara, né?